A análise da tabela FIP para o Volkswagen Golf Special Xtreme 10.2 Portas revela uma variedade interessante de preços, refletindo a demanda e a oferta no mercado de carros usados. No vídeo de hoje, vamos explorar os números mais recentes da tabela FIP, trazendo informações detalhadas sobre o Volkswagen Golf Special Xtreme 10.2 Portas para o mês de janeiro de 2024. Este modelo, conhecido por sua versatilidade e desempenho, tem se destacado no mercado de carros usados e continua a atrair admiradores. Vamos analisar os preços médios para os anos de 1998 a 2005 e entender o que o mercado reserva. Volkswagen Golf Special Xtreme 10.2 Portas, modelo 1998, código FIP, 0050792, autenticação. CG5JC8SKW-59P, preço médio. Aguardando informações. Ano modelo 1999, código FIP, 0050792, autenticação. CF7N92CRF-SKK0-PR, sonho médio, R$ 9.231. Ano modelo 2000, álcool, código FIP, 0050792, autenticação. F3-T37N9L240, preço médio, R$ 10.022. Ano modelo 2000, gasolina, código FIP, 0050792, autenticação. GBG-6YKNC-CLP, PR, sonho médio, R$ 10.589. Ano modelo 2001, álcool, código FIP, 0050792, autenticação. F65B-68J6V-UA-F7, preço médio, R$ 10.306. Ano modelo 2001, gasolina, código FIP, 0050792, autenticação. GKM9F-DHL-64FX, preço médio, R$ 11.200. Ano modelo 2002, álcool, código FIP, 0050792, autenticação. CBIO-ARN-BMVW-1KG, preço médio, R$ 10.629. Ano modelo 2002, gasolina, código FIP, 0050792, autenticação. GNX-2BS7TX-9J4, preço médio, R$ 11.480. Ano modelo 2003, álcool, código FIP, 0050792, autenticação. De F2-FTM-M6-EXO-ANP, PR e sonho médio, R$ 10.895. Ano modelo 2003, gasolina, código FIP, 0050792, autenticação. GR9-C38V-S-HL-NC, PR e sonho médio, R$ 11.767. Ano modelo 2004, álcool, código FIP, 0050792, autenticação. De T2-CIS-19V-LR8RX, preço médio, R$ 11.920. Ano modelo 2004, gasolina, código FIP, 0050792, autenticação. De WR-L13, GW-45R-L, preço médio, R$ 12.062. Ano modelo 2005, álcool, código FIP, 0050792, autenticação. De OI-7-NSH-SH-CICV-4, PR e sonho médio, R$ 12.274. Ano modelo 2005, gasolina, código FIP, 0050792, autenticação. G-CIS-9-CV-CIS-YR-NW-VT, PR e sonho médio, R$ 12.364. Se você está considerando a compra de um modelo desses, é crucial pesquisar cuidadosamente e, se possível, negociar o preço com base nessas informações atualizadas. Se inscreva no canal e fiquem ligados para mais atualizações sobre o universo automotivo. Se gostou do vídeo, dixe seu like e até a próxima análise.